Vou trazer agora um bom oferecimento de Simão Ferramentas, troleador do Anderson, se é pra fazer, faça bem feito. Eles que vêm direto de Balsas do Maranhão, aí vem, com vocês e pra vocês, Juvenal do Acordeon ao vivo! Hum, cadê o Felipe da galera apaixonada aí, gente? Hum, cadê o Felipe? Hum, cadê o Felipe? Hum, volta pro meu sertão, lugar maior do mundo, não há? Ai, eu deixei meu coração e meu amor, por isso eu vou voltar. Ai, eu deixei meu coração e meu amor, por isso eu vou voltar. Vou voltar pra minha raiz, tenho saudade do povo de lá. Eu deixei meu coração e meu amor, por isso eu vou voltar. Eu deixei meu coração e meu amor, por isso eu vou voltar. Vou voltar pra minha raiz, tenho saudade do mundo, não há? Eu deixei meu coração e meu amor, por isso eu vou voltar. Eu deixei meu coração e meu amor, por isso eu vou voltar. Eu deixei meu coração e meu coração e meu amor, por isso eu vou voltar. Eu deixei meu coração e meu amor, por isso eu vou voltar. Eu deixei meu amor, por isso eu vou voltar. Eu deixei meu coração e meu amor, por isso eu vou voltar. Eu deixei meu coração e meu amor, por isso eu vou voltar. Eu consegui esquecer um coração e meu amor, por isso eu vou voltar. Eu deixei meu coração e meu amor, por isso eu vou voltar. Música Música Vamos embora, Zabonacinho Música 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 Música